Bom pessoal, estamos aqui direto da Arena Snooks Paracubaco, quadra de 16, lote 10, setor Oeste do Gama. Uma partida entre o Negão do Riacho e o Negão do Riacho, contra o Japão, direto do Gama, Arena Snooks Paracubaco, quadra de 16, lote 10, setor Oeste do Gama. Não é o canal Sinuque do Recanto, jogou bonito, mas defendeu, não matou e defendeu. Bom Japão, matou bem Japão. Agora é Paraíba, é ele? Agora é Paraíba e Japão. É Paraíba e Japão. É Paraíba e Japão. É o canal Sinuque do Recanto, direto do Gama. Ah gente, canal Sinuque do Recanto, direto do Gama, Arena Snooks Paracubaco, quadra de 16, lote 10, setor Oeste do Gama, Distrito Federal. É que o pessoal está pegado no jogo do Gama, hein? 50 reais por partida. Agora é Japão e... Ô Japão. Japão e Paraíba. Japão e Paraíba, hein? É... É... É, mas Paraíba não fez o que eu queria. Seu canal Sinuque do Recanto. É, o Japão não brinca. A partir de R$ 50,00 entre Paraíba e Japão. Japão e Paraíba. A partir de R$ 50,00, a partir de R$ 50,00. A partir de R$ 50,00, a partir de R$ 50,00, a partir de R$ 50,00. A partir de R$ 50,00, a partir de R$ 50,00. Ei, a cidade que vem aqui, ó. Bora lá, não? A partir de R$ 50,00. É, o Galegui dos Reis das Lojas e Paraíba do Riacho Fundo. É, o Galegui dos Reis das Lojas e Paraíba e Jacinho. R$ 50,00 por partida. É o canal Siluque do Recanto, direto da Arena Baracobaco. R$ 50,00. R$ 50,00. R$ 50,00. R$ 50,00. R$ 50,00. R$ 50,00. O Galegui dos Reis das Lojas joga muito, hein? Agora é. O Galegui dos Reis das Lojas contra um negão do Riacho Fundo. Vai lá, negão. Capricha, negão. Fala pro canal Siluque do Recanto, negão. Capricha aí. Aê. O Galegui dos Reis das Lojas saiu bem. Jogando bem. O canal do Sinuqueiro Recanto Direto do Gama Oeste Arena e Zucberacobá Cada dia tem um lote de 10 Centro Oeste Gama Negão está defendendo o jogo É o canal Sinuqueiro Recanto Gravando aqui no Gama Nosso amigo do Gama Ei, o negão vai ver o que a gente faz Ei, colou, negão É jogo complicado, é jogo difícil É R$50 a partida É o canal do Gama Parece muito bem, meu irmão Esse Galenque Do jeito que é bom Mas está muito embora Vamos ver o que ele faz agora Vai defender que ele não é doido Ô Galenque malandro Deixou não, Galenque É difícil, hein Não mata, não mata É difícil Pode até matar, mas é muito difícil Fechando a boca Falei Agora é ver o negão do Gama O canal do Sinuqueiro Recanto Negão também joga o defendente Qualquer coisa Qualquer coisa, né, negão Qualquer coisa defende É, você vem Você vem Agora, palco É Galenque é difícil Não joga muito Não joga muito Galenque é do jeito da raiz Rola uma, Valenque Ainda ficou difícil Ainda ficou difícil, hein Não é fácil não Valeu Falei que tu tava fácil E agora, negão Capricha, negão Vai nada, foi pra palazzo, né Ganhar o Sinuque do Recanto Direto Veio do Galenque Veio do Galenque, meu Deus Veio do Negão do Recanto Arena Burakba Ficou o resto do Gama É, o negócio ficou É boa, né Ganhar o Sinuque do Recanto Tá difícil, hein Tá difícil Mas, pra o negão Não tem dificuldade Esse é o nosso Japão Ligou um bocado, hein Japão Ah, negão Negão não dispensa, não Aqui, ó